Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Continuando aqui nossa série de maratona de exemplos, no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre a função classDataR, que serve basicamente para pegar todos os atributos de uma classe e jogar as informações em um array. Então vamos executar aqui, ele vai parar no nosso breakpoint. E aqui nosso exemplo é bem simples. Nós temos um objeto que está usando a classe tfonte, instanciando com o método new. E aqui eu estou passando o que eu quero, taroma, tamanho menos 12, para ela. Então vamos ver como ele criou aqui. Objeto. Ele criou o objeto, esses aqui são os atributos que ele encontrou para essa classe. Então o bold está falso, tarque está falso, name está roma, e assim por diante com os outros atributos. A classDataR, como que funciona? Eu passo qual que é o objeto para ela, e ela vai me retornar um array com tudo que ela encontrar de atributos aqui dentro. Então ele vai jogar nesse a info. Então se eu vier aqui, eu declarei esse a info. Olha lá, size 6. Então vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então bateu o número de atributos. Agora vamos ver as posições, info1, bold, qual que é o valor? False, italic, false, name, taroma, nrate, menos 12, e assim por diante. Então o que acontece, pessoal? Se vocês precisarem fazer algum fonte onde você tem que extrair informação de um objeto, e ao invés de você ficar com tentativa e ouvindo se os atributos existem, você pode usar o classDataR, que ele vai te retornar todos os atributos que você vai encontrar em um array. E aí você pode fazer as suas validações, ou salvar em um Memorite, e assim por diante. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.